Nós estamos indo embora. A geração de ouro 40, 50, 60 está indo. E agora, quem vai nos substituir? Sem amor ao próximo? Nós que temos mais de 40, 50, 60, somos uma geração única e mais compreensiva, porque somos a última geração que ouviu seus pais, avós e tios. Também respeitamos os pais, professores, pessoas mais velhas e amávamos de verdade. Nós tínhamos apelido e não era desrespeito. As músicas que ouvíamos não agrediam. Nós atravessamos a era do rock, pop, woodstock, hippies, viagem à lua, muitas guerras que não eram nossas. Crescemos protegidos pelos militares. Estudamos em escolas e faculdades públicas. Não havia plano de saúde, brincavamos o carnaval nos clubes, havia baile de debutantes, tínhamos dois meses de férias, namorávamos e muito de nós se casou com a primeira namorada. Está casada até hoje. Somos uma edição limitada. Todos os dias somos menos. Aproveite enquanto você pode. E tenha em mente que tivemos muito trabalho para construir o mundo que hoje está sendo destruído por falta do que no passado tínhamos em abundância. O amor ao próximo. Repasse aos seus amigos quarentões, cinquentões e sessentões. Não para que se entristeçam, mas para que sintam privilegiados. Não para que se entristeçam. 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 Obrigado.